Você mudou seu conceito em relação ao Carilli? Eu tava muito com o pé atrás, não seria o meu escolhido se eu fosse o presidente. Ele começa a montar o time dele a partir da defesa. O Santos é um time que está jogando um futebol muito interessante de ponto de vista ofensivo. Ele fez dois gols com 18 minutos. Ele tem dois volantes que sabem chegar. Pituca serve em tudo quanto é lugar do campo. O João Schmidt tá um pouquinho mais contido, exatamente por conta dessa característica do Pituca. Mas eles podem trocar de função durante o jogo. Pituca fica um pouco mais, o João Schmidt sai, o próprio Carilli falou isso. No Japão, o João Schmidt pisava muito na área do adversário. Ele falou assim, eu cansei de ver isso. O Santos, ele tá um pouco mais atrás. O Santos é o time do campeonato. Isso é uma referência de dois jogos. Ué, escolhe um time do campeonato. Não é o Corinthians, né?